Queria dizer a todas e a todos aí do Brasil Chefe, tem que falar todes Todes? É, todes Todes, agora tem que falar todes também Agora tem que falar todes? Aham Eu sou obrigado a falar todes? É, vamos gravar de novo? Gravar de novo? É, vai falar de novo Não vou gravar, opa puta que pariu, não vou gravar porra nenhuma Que todes, que todes, que todes, eu não sei o que é todes, porra Não vou falar todes, não vou falar Lá, vai embora, sobe daqui, sobe satanás Ah, meu Deus